O fórum vai definir ações estratégicas nas regiões onde estão sendo executadas as obras de mobilidade urbana. Com a participação da sociedade organizada, a proposta é encontrar meios para diminuir os impactos no comércio. O resultado foi criar uma comissão com a participação das cinco federações aqui do estado, junto com a SECOPA e com os consórcios, aonde toda segunda-feira, às oito horas da manhã, terão a reunião na SECOPA com esse grupo de pessoas onde vai se procurar estabelecer com relação às obras as melhores condições de acesso, de mobilidade, para que possa dificultar menos o que já vem ocorrendo na cidade. Mesmo antes do grupo ser formado, a secretaria responsável pela execução das obras da COPA já vinha trabalhando em parceria com os sindicatos. Agora, a expectativa é das melhores, já que as reuniões passam a ter caráter oficial. Nós vamos fazer isso agora de forma ordinária, toda segunda-feira, e transformar Cuiabá em uma missão só de governo, uma missão de toda a sociedade. E isso demonstra que todo mundo está querendo participar, está querendo fazer parte desse processo. E é muito bem-vindo a sugestão do comércio, do CDL, para que a gente possa, juntos, encontrar soluções para os impactos que essas obras causam no dia a dia das pessoas, de todos nós.